AQUIETA MINHA ALMA Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração tem uso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle então Me esconda no teu coração Me amar e atire pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a quebra minha alma Pode o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A cabeça A quebra minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu preciso acreditar e confiar Eu preciso acreditar e confiar